Fala aí galera, salve salve, como é que vocês estão, tudo tranquilo? O tema do vídeo de hoje é a verdade sobre quem compra moto grande que ninguém quer falar Ou a verdade sobre moto grande que ninguém quer falar E... bom, trazer a realidade aqui pra vocês Eu sempre incentivo e motivo a galera a correr atrás dos seus sonhos e comprar aquilo que tem desejo Meu sonho sempre foi ter uma 4 cilindros, graças a Deus realizei esse sonho, tô felizaço Muito satisfeito mesmo, satisfeito com a minha GSX Achei um excelente custo-benefício praquilo que eu podia pagar E eu tô felizão com a moto E a verdade é o seguinte galera, sem muita enrolação Por ano, sabe o quanto custa manter ela com o seguro e tudo mais? Pelo tanto que eu rodo, tá? Trocando o óleo nos períodos tudo certinho Mantendo as revisões tudo certinho Você pode colocar aí Com o seguro e tudo Uns 3.500 contos Ah, é dinheiro, né? É dinheiro Mas é verdade, cara Por ano aí, quanto mais você roda, mais você gasta, né meu? O seguro seria um preço ali estabilizado Mas troca de óleo, combustível, essas coisas aí Você gasta conforme você roda Se você roda muito, você gasta muito Se você roda pouco, gasta pouco Como eu rodo só nos finais de semana O que eu acabo gastando de combustível com ela por ano Dá uns 300 e tantos reais 400 contos é a média Tenho ela há dois anos, foi isso que eu gastei mais ou menos Eu tenho tudo anotado certinho Um dia eu posso fazer um vídeo específico só disso Mas por base aí, só pra você ter uma base Entre seguro Entre Documentação Que você paga PVA, DPVAT Licenciamento por ano E Combustível, troca de óleo Vai dar uns 3.500, 3.600 Algo próximo disso aí Então essa É uma verdade Poucas pessoas têm vontade de abordar isso Eu falo, corre atrás dos seus sonhos Mas você tem que juntar duas categorias de dinheiro A categoria da compra Pra você comprar a moto Até a categoria do mantimento Que é pra você manter a moto Né Que é ruim, né Você vai lá, juntou dinheiro Um século pra comprar a moto Você consegue até comprar a vista Aí Não consegue manter a moto depois Se bem que quem compra a moto à vista Com certeza Juntou dinheiro trabalhando Aí dá pra você Destinar a parte do seu salário Pra cuidar da moto E esses gastos, lógico Vai chegar o momento que vai aumentar Porque vai ter troca de pneu Troca de relação O pneu dela aqui Em Rio Preto A média é 700, 800 conto Um pneu bom Kit de relação aí É mais de 250 conto 300 conto Tão um pouco por fora Mas é mais que isso São coisinhas caras Então eu sempre falo pra galera Junte Dois dinheiros Pra comprar E pra manter Esse é o segredo Beleza Hoje então Será que vale a pena? Ah meu O que ela me proporciona De felicidade De prazer Vale a pena sim Eu fico feliz Em ter ela Então vale a pena Tô satisfeito E é isso que importa Aquele abraço pra vocês Fiquem com Deus Tamo junto Vamos que vamos Tô satisfeito